Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu quero mostrar, dar dica pra vocês de algumas formas da gente usar o turbante. Esse arquinho aqui com esse nozinho na ponta, que aquela moça da novela, né? Fez o maior sucesso, tá todo mundo usando bastante. Eu, Daisy, amo usar arquinho, tiara. Sempre gostei de usar. Então, vamos lá, algumas dicas de usar. Vamos começar assim com o cabelo solto e todo ele pra trás, sem divisão e bem coladinho. Tá vendo que eu arrastei pra ele ficar bem colado. E daí aqui, ó, a gente fica com o rosto bem livre, aqui bem certinho e aqui pode até criar um volume que não tem problema. Aí você pode colocar ele assim pra frente ou deixar todo pra trás pra você ficar com o rosto livre. Ó como que fica atrás. E a frente. Agora, uma outra forma da gente usar, põe pra trás, aí vem, vai com ele pra trás e volta pra frente. Uma ajeitadinha assim, ó. Uma puxadinha pra frente. Você fica com um efeito diferente e você também pode colocar todo pra trás mais. Ou um pouquinho de cabelinho pra frente. Aí vai depender do teu gosto e da altura também do teu cabelo, né? Ó. Aí ele fica assim mais bagunçadinho. E aqui também, ó, você pode deixar ele mais altinho aqui, ó. Tá? Ficamos assim. Nossa segunda opção. Uma outra opção também é deixa assim mais ou menos repartidinho no meio, ou se você quiser de lado também não tem problema. E daí, ó, você vai só pôr aqui e dá uma inclinadinha pra trás. Ele não vai ficar certo assim, sabe? Vai ficar levemente inclinadinho pra trás. Consegue ver, ó? A orelha tá aqui, mas ele tá mais inclinadinho pra lá. Não tá bem no encaixe da orelha. Fica assim. Ele perde a função de arco e parece mais um turbante, sabe? Que é todo aqui pra trás. Ó. Me agrada bastante essa forma de uso. Você tá com o cabelo bem solto, mas tem um detalhezinho aqui. Aí também uma outra forma de você usar, que daí não fica com tanto cabelo assim, mas fica com um pouquinho de cabelo, né? É você tirar assim, ó, uma mecha daqui de baixo. Aí você põe o seu arquinho aqui. E ele fica só com uma... Com uma mechinha. Aí você também pode trazer, ó, um pouquinho desses cabelinhos que tá pra lá, pra cá. Fica assim. Fica só com um pouquinho de cabelinho aqui. E daí, um outro jeito que... Que me agrada bastante de usar é virar o cabelo assim pra um lado, o topete. E pôr também. Só encaixar. Ou então, se você quer ficar livre de cabelo, mesmo estando repartidinho pro lado, você consegue ter esse efeito aqui bonito também, ó. Deixa eu só esconder esses cabelinhos pra cá. Que daí ele fica um topete aqui e pra cá mais lisinho. Aí também, se você quiser fazer um charminho, ó, você tem a opção de tirar alguns fiozinhos de cabelo. De vez de tirar daqui, de onde a gente tirou, você tira daqui de cima. Também é uma forma, se você quiser trazer um pouco de mais... Sensualidade, assim, né? Porque aí fica esses fiozinhos de cabelo assim. Agora a gente vai pras opções com o cabelo amarrado, tá? Coloquei pra trás o cabelo. Aí eu vou deixar ele bem aqui na frente, assim, ó. Tá vendo que tá bem aqui na frente. Aí aqui, ó, já fica um fiozinho de cabelo caído. A gente pode puxar uns fiozinhos aqui também. Aí você pega uma xuxinha qualquer, um rabicózinho, e amarra aqui. Ó, no meu caso, meu cabelo, ele é mais curto aqui, então ele cai bastante, ele acaba caindo bastante. Se eu não quiser que caia tudo isso, eu tenho que vir e colocar um grampinho. E daí ele fica menos fiozinho. Então, só esse lado que eu precisei colocar um grampinho. E você tem o conforto, a comodidade do cabelinho amarradinho aqui. E como vocês podem ver, ó, nem dá pra ver direito a presilinha aqui, não tem problema nenhum. Então, também é uma forma aí de você estar usando o cabelinho baixo. Aí, outra forma de você estar usando, vou pôr muito pra trás, tá? Vou deixar mais aqui na frente. E também eu vou tirar uns fiozinhos de cabelo. Aí você pega, e vai fazer aquele coquinho, mais baixinho também. Ó, você enrola, enrola, enrola. Aí, pode ser com um grampinho. E, ó, a intenção é que ele fique mais xoxinho aqui, ó. Pra ele não ficar aquela coisa certinha, lisa. E aí você fica com esses fiozinhos caídos aqui. E eu acho que fica uma graça. E aí você, né, tem todo o livre aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Do cabelo amarrado, que não vai te incomodar. Tá só com um grampinho. Você pode também usar aqueles elastiquinhos transparentes, se for o caso, pra poder fazer. A opção, gente, eu nem vou tirar, vou deixar aqui essas mexinhas mesmo, é você fazer um coque super aqui no alto. E bem despojado. Ó. Se você tiver mais cabelo, você consegue trabalhar mais o coque aqui, né? Mas, ó, aí também fica... Você pode até puxar uns fiozinhos aqui assim, pra ficar mais despojadinho ainda. O turbantinho só pra dar um charme. Um toquinho de moda. Quem tem franja, fica lindo também. Porque aí você fica com aquela franja, o arco aqui, né? E mais um coque aqui, fica bem massa. Mas até quem não tem franja também fica legal, não é? Então, ó, fica bem assim. E esse aqui, gente, pro dia de calor e tal, é muito bom. Porque você fica livre, fica com o pescoço livre. É bem gostoso. É um penteado que eu acho que vale a pena. O que você acha? Vamos ver se eu consigo pôr mais pra cima ainda, gente, pra eu poder mostrar pra vocês como é que eu gostaria que ele tivesse ficado. Ah, assim, ó. Só que não fica muito bom, porque o meu cabelo não coopera, porque eu tô com pouco cabelo aqui. Mas, ó, ficou mais interessante, eu acho. Pra vocês verem como que eu queria mostrar pra vocês lá atrás. E o bom é sempre você colocar o grampinho de baixo pra cima, que daí ele fica mais estruturado, o grampo, fica melhor pra não ter perigo de cair, tá? Aí aqui, ó, eu vou tentar puxar meus fiozinhos de cabelo. Tá vendo que ele ficou mais aqui em cima? Era isso que eu queria que vocês vissem. Só que, como eu falei, quem tem mais cabelo, fica, acho que, mais legal, tá? Mais bagunçado. Mas, ó, aqui atrás. E o legal é você deixar cair uns fiozinhos de cabelo, pra não ficar tão certinho, entende? Essas foram as formas que eu quis trazer aqui pra vocês, essas ideias, essas dicas. Claro, gente, que você pode fazer muito mais, você pode fazer uma trança lateral, e colocar a tiara. Você pode fazer trancinhas e colocar aqui por fora também, que fica legal. É que o meu cabelo é cortado em camadas, então eu não consigo fazer uma trança, que senão vai ficar, puf, 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 os fiozinhos querendo escapar. Mas você que tem o cabelo sem tantas camadas, experimenta, tá? Eu espero muito que te dê uma luz, assim, essas ideias aqui, pra você poder tá aí por dentro da tendência e tal, e usando de várias formas diferentes. Se inscreva aqui no canal, que isso me deixa bastante feliz. Comenta também o que você mais gostou, qual estilo você usaria uma tiara, ou se você é do time que não usa tiara. Me conta aqui, tá? O teu like também ajuda muito esse vídeo a subir. Vou até aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!